Hoje estamos aqui com a parte 2 do Giganotossauros de osso, pois no episódio anterior ele era de osso por conta da maldade, ele acabou caindo no vulcão e só ficou o osso, isto mesmo. Só que ele se arrependeu tanto, estava muito arrependido pelas maldades que ele estava fazendo, que ele encontrou um obelisco, isto mesmo, e este obelisco percebeu que ele estava totalmente arrependido com o coração puro. Foi aí que o obelisco deu a última oportunidade e transformou ele em um Giganotossauros normal, mas ele não pode derrotar o Black, isso mesmo, o Giganotossauros Black foi quem matou a mãe dele no passado e ele quer se vingar, mas se ele for se vingar ele pode voltar a sua forma de osso e nunca mais ter outra oportunidade. Só que algo vai acontecer para ele conseguir, e não ir, derrotar o Black. Vamos assistir o vídeo até o final. Eu estou decidido, eu quero, eu quero derrotar o Black. Olha ali na minha frente, se não é uma Giganotossauros, ela é um pouco menor do que eu, mas eu vou conversar com ela ali. Vou perguntar, por que ela está sozinha? Por que será que ela está sozinha ali na beira do lago? Parece que ela está um pouco triste, ou é impressão minha? Olá, Giganotossauros Pink, tudo bem com você? Percebi que você estava sozinha e resolvi me aproximar. Oi, Giganotossauros, tudo bem com você? Não, eu não estou sozinha, na verdade, eu saí um pouco para caçar e comer algo, eu estava morrendo de fome. Aí eu parei aqui para ficar olhando a paisagem, as coisas, a natureza, o mar. E você? Por que você está sozinho? Então, o Giganotossauros de osso se sentiu confiante em contar tudo o que aconteceu com ele para essa sua nova amiga. E ela percebeu e começou a entender tudo, até que ele tocou no assunto de ir derrotar o Black para se vingar da morte de sua mãe. Mas agora, ninguém vai me segurar, amiga. Eu estou decidida a procurar o Black. Ele foi quem matou a minha mãe, foi ele quem tirou a minha mãe de mim. E agora eu cresci sozinha, por isso que eu me revoltei na época e comecei a fazer maldades, foi aí que eu caí no vulcão e só fiquei o osso. Por isso que todos me chamavam de Giganotossauros de osso, por conta da minha maldade. Só que eu me arrependi depois, porque eu tinha uma aparência muito feia. E eu tenho certeza que se eu estivesse assim, de osso, você não estaria conversando comigo agora. Eu era triste de tão feio que eu era, mas eu quero vingar a morte da minha mãe, derrotando o Black. Não, não, Giganotossauros. Você não pode ir derrotar o Black. Você não percebeu que o Obelisco te deu a última oportunidade para você não ficar se vingando de ninguém e nem matando de ninguém. Se você matar o Black, você pode voltar à sua forma de osso. Isso mesmo. Ficar feio um Giganotossauros de osso. Não faça isso. E se você voltar à forma de osso, você nunca mais vai ser um Giganotossauros comum, igual você é agora. Sossega. Vamos... Seja o meu melhor amigo. Não vá derrotar o Black. A sua nova amiga, Giganotossauros Pink, fez de tudo para convencê-lo a não ir derrotar o Black. Isso mesmo. E então ele escutou ela e decidiu não ir se vingar do Black. Mas algo muito ruim pode acontecer, pois o Black está se aproximando. Eu acho que você tem razão, amiga. É melhor eu não me arriscar. E logo agora que eu estou da minha forma normal, agora que eu sou igual a você, e o que eu acabei encontrando uma amiga que gostou de mim de verdade, eu faço questão de ser o seu melhor amigo sim. Muito obrigada pelos conselhos. Vamos aproveitar então para caçar alguma coisa, pois você já conseguiu se alimentar. E agora é minha vez de me alimentar. Vamos sim. Eu sei um lugar perfeito para a gente caçar. Daqui eu já estou vendo um Parasaurolophus não, um Dilophossauro. Venha comigo, amigo. Aqui você vai se alimentar bastante. Aqui tem muito alimento. Olha, parece que tem o Tarrapitores mortos ali. Já é um bom alimento preparado para a gente comer. Carbonemes. Eu sei que aqui só tem herbívoros, mas somos apenas filhotes ainda. Então, olha, o Tarrapitor. Olha aí, coma. Eu estou de barriga cheia. Todo seu. É um bom alimento. Nossa, que delícia. Hum, está bem fresquinho. Hum, que gostoso. Muito obrigado, amiga. Eu estou gostando de... De passar o tempo com você. Até porque eu sou sozinho. Muito sozinho. Nossa, você ouviu o Giganotossauros. Que barulho foi esse? Que rugido foi esse? Nossa, chegar a terra estremeceu. Não se preocupe. Não foi nada demais. Deve ser alguma criatura que está por aí rugindo para caçar. É, mas não se importe com isso. Eu estou apaixonado por você, amiga. Porque você é tão boazinha comigo. Me deu conselho para eu não derrotar o Black. Você quer namorar comigo? Enquanto isso, o Black se aproxima. Isso mesmo. Para poder tentar fazer estrago. E isso pode causar uma grande tragédia. Olha ele ali. Fiquei sabendo, Giganotossauros Red. Que você era de osso. E agora está na sua forma normal. Eu fiquei sabendo e resolvi chegar aqui. Para poder acabar com a sua vida. Igual eu matei a sua mãe. O Red acabou ficando muito furioso quando viu o Black. Aquele que matou a sua mãe. Black, o que você está fazendo aqui? Como você ainda tem coragem de chegar na minha cara e dizer isso? Vai embora. Eu estou decidido a não enfrentar você. Eu não quero voltar à minha forma de osso. Eu não quero ficar daquela forma para o resto da minha vida. Vai embora, Black. Você está pensando que eu vou embora? Eu não vou desistir fácil de você. Mesmo que você não me enfrente. Mas eu vou acabar com você, Red. Tome. O Red ficou tão furioso porque apanhou do Black. Mas ele conseguiu resistir. E saiu caminhando. Para não ter que enfrentar o Black. E acabar voltando à sua forma de osso. Só que isso pode acabar muito mal. Olha o que você fez, seu Black maldito. De onde você saiu? Não era para você ter vindo aqui nos pirraçar. O Red não vai enfrentar você. E eu não vou deixar você matar ele. Vai embora, seu ridículo. Suma daqui. Você não vale nada. Você, além de ter tirado a vida da mãe dele, ainda quer acabar com ele? Eu te odeio. Então quer dizer que você é a namoradinha dele, né? E agora está defendendo ele. Tome aqui o seu, ó. Só por você estar sintometendo. Tome aqui. Eu vou acabar com você. Tome. O Giganotosaurus Black ficou com tanto ódio que acabou machucando a Giganotosaurus Pink e deixou ela muito machucada e ferida no chão. Até que o Red vai perceber a tragédia que aconteceu. Não! Eu não acredito que eu virei as costas, Black. E você acabou machucando a minha amiga que tanto fez por mim. Me deu conselhos para eu não poder te enfrentar e eu não voltar à minha forma de osso. E olha o que você fez com ela. Ela não tinha nada a ver com o nosso problema. A nossa situação era só eu e você. Entre eu e você. Olha o que você fez, Black. Eu estou com muito ódio de você. Eu não sei se eu vou resistir. Eu vou acabar com você, Black. Eu sei que eu posso voltar à minha forma de osso para sempre se eu derrotar você ou se eu enfrentar você. Mas você acabou de machucar a minha amiga, Black. Olha o que você fez, seu maldito! E agora? Será que o Giganotosaurus Red vai enfrentar o Black para poder vingar o que ele fez com a sua amiga? E se ele fizer isso, ele vai acabar voltando à forma de osso. Então, deixe aí embaixo nos comentários. É muito importante o que vocês querem que o Giganotosaurus faça. Pois se ele enfrentar o Black, ele volta à forma de osso. Mas se ele não enfrentar, a sua amiga pode acabar morrendo. Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês querem que aconteça na parte 3. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa muito like. Até as próximas. E beijos!